São Pedro Chanel, dia 28 de abril São Pedro Chanel nasceu em 12 de julho de 1803, na cidade de Cuit, na França. Ele fazia parte de uma família do campo e aos 12 anos de idade iniciou seus estudos em um seminário, seguindo os conselhos do pároco. Em 1824, pôde entrar no seminário de Burg e lá recebeu a ordenação sacerdotal, três anos depois. Após isso, ele queria partir logo para as terras de missão, mas o bispo local estava com carência de padres e ele ali ficou. Foram os bigalas de Amberiel e de Geck, os maristas, que traduziram dentro do âmbito paroquial qual era o ideal missionário, sobre o guiamento de Padre Colin. A Sociedade de Maria, que foi aprovada pelo Papa no ano de 1836, teve a Pedro Chanel como um dos seus primeiros membros. No mesmo ano, ele embarcou de Le Havre, local próximo de Valparaíso, tendo como destino a Oceania. Quando seu navio chegou em Fortuna, o santo foi então convidado a descer lá e ficar na companhia de Nicésio, irmão leigo de 20 anos de idade. São Pedro Chanel passou então a fazer uma lenta e bastante paciente penetração naquele universo formado por pessoas com costumes e mentalidades muito diferentes das dele. Começou a anunciar o evangelho e então ele começou a se repercutir entre a geração jovem local, o que aguçou a hostilidade dos mais velhos. O santo foi então martirizado, mas seu tributo de sangue fez com que as portas de toda a ilha acabassem por se abrir para a evangelização. Em 17 de novembro de 1889, São Pedro Chanel foi beatificado. Em 16 de junho de 1954, ele foi escrito no álbum dos santos e então declarado padroeiro da Oceania. Oração a São Pedro Chanel Ó Deus de admirável providência, que no martir São Pedro Maria Chanel, destes ao vosso povo, pastor corajoso e forte, concedem-nos pela sua intercessão, ajuda nas tribulações e firme constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pedro Maria Chanel, rogai por nós. Santo do dia indicações A fantástica jornada de um religioso de nossos tempos, perseguido, mas que nunca se abalou na fé, sendo premiado com a santidade. Um milagre aconteceu aqui no Brasil, bem pertinho de você. Clique no link na descrição do vídeo e saiba mais. Clique no link na descrição do vídeo e saiba mais. Clique no link na descrição do vídeo e saiba mais. Obrigado.